Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, pensando em uma dormida maravilhosa E acordar com essa vista aqui é o melhor desse hotel, olha como tá lindo E pessoal, que eu falei pra que servia a janela se não podia abrir, mas tem escrito ali no papelzinho por questão de segurança Quem sabe não apareça aqui um maluco tentando se matar, né? Pois agora nós vamos descer pra o nosso café da manhã e depois eu vou mostrar a parte ali do lazer, tá certo? Tchau Tchau Meio pouco vocês viram ali, né? A quantidade de comida no café da manhã E a nossa única tristeza em relação a isso Porque nós somos fracos pra comida, porque a gente não consegue comer muito Mas ainda assim nós pegamos bastante coisa Não sei se vou dar de conta Se eu fosse botar uma função de casa, só a gente vai ter caldo Mas olha aí, ó O caldinho de peixe E aqui nesse terraço, o pessoal parece que eu não gostei de ir comigo, não sei não Tem coisa melhor que vir aqui fora, né? Correndo, olhando pra praia, pra piscina Olha ali a vista Tem uma coisa Tchau E vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E a gente tinha certo com as piores, não vamos falar de nossos filhos, não vamos falar de nossos pais, não vamos falar de ministérios, não vamos falar de ministérios, e de nossos amigos, e dos amigos, e dos amigos, e dos amigos. E aí meu povo, acabou que era doce o nosso encontro de casais, espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar, e nós já estamos aqui no ponto, para ir para casa, já é umas 9h45, 9h40, e só para encerrar, para encerrar esse tema, esse porta-retrato, olha que coisa linda, Casados para Sempre, que é um dos títulos dos cursos, e esse porta-chaves, porta-chaves Paz para Toda Vida. O outro curso seria o UAM, mas não tinha nada referente a ele. Então é só isso, e curte aí, compartilha, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, ativa aí o sininho, para o YouTube te avisar quando eu postar algum vídeo, e tchau. Tchau, 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 tchau.